E aí as equipes irem conseguindo os pontos, aí o CSA todo em azul da arbitragem, a arbitragem que vem do Pará, já já a gente vai detalhar tudo pra você. Vamos ao hino nacional brasileiro. Agora sim, a bola já está rolando pra CSA e Criciúma no estádio. O rei empurra, me parece que vai ser a bola fechada, a bola fechada com o perigo, toca de cabeça, o árbitro diz que a bola resvalou. Tudo autorizado pra bola Elvis, levantou com o perigo, sai lá no alto. Bola sobrou com o Zé Carlos, encarou o Berola, tenta a finta, mandou grusado, a bola na frente foi desarmado, olha o CSA com o Pio, tocou protegida pra grande área, a bola vai sobrando. O toque é esse, o Berola um pouco mais adiantado, o alemão estava em posição de impedimento realmente, o Berola também. Lançou o Daniel Costa de primeiro, um ataque mágico pro Berola, no campo de ataque escuro negou, na grande área preparou, cruzou, mas e se quer chegar no gol. Vem Pio, mandou pra grande área pro Berola. Ele encara a marcação do Luiz Fernando, tenta a finta, cruzou pra grande área, a chance é boa, subiu, pegou, largou o Berola e a passar. Pode receber um presente do Daniel, hein? Sobrou com o Rafinha, pra grande área com o perigo, fundo. Muito estudado pelas duas equipes, vem bola com o Marlo, mandou pra área, tem o Pio, a opção do Lidira, foi lançado, recebeu, arrumou, Pio bateu forte. Que perigo, e olha só, para o Marlo, mandou o Berliato. O Nordeste, vem aí o Pio, mandou pra grande área com o perigo, subiu, Neto, funciona bem, matou bonito no peito, dominou. Bora pra grande área, suau, joga, trabalha com o Lidira, vai mandar pra grande área. Foi vazio pro Rafinha, a chance é boa, cruzou com o perigo, sai o goleiro, toque de cabeça, Berola. Gol! Mas o árbitro parou. Ele parou, não vale por quê. Sobrou com o Pio, mais uma vez pra área, a chance, toque de cabeça. A do Berola ficou, olha só que eu não tenho facilidade pra tocar na bola. Olha a bola roubada, jogada com o Carlos Eduardo, cruzou a zaga. Bora pra grande área, trabalhou com o Pio, tentou a tabela dele, cruzou pra grande área. Agora vai sobrando, arrumada, olha o Daniel Costa. GOOOOOOOL! Do CSA! Um golaço do Daniel Costa! No primeiro tempo do jogo, um para o Zamola. Esticou até o campo de ataque pro Zé Carlos, tem condição, a chance é boa, bateu, saiu, goleiro, agora foi entrar! E olha, pediu impedimento ali, o Leandro, saindo do gol ali, o Belliato. Olha, perdeu a bola, olha a jogada pra grande área, protegida, a chance é boa, passou a bola! O Zé Eduardo, agora foi roubada pelo John Clay. Bote na bola, autorizado o Pio, preparou, mandou o foguete, soltou o goleiro, sobra com o John Clay! GOOOOOOOL! 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 Do CSA! John Clay! O CSA tem uma vantagem considerável agora no jogo. Olha a bola, pro Feijão, pintou o goleiro, tocou o goleiro, não vale, não vale, em posição de impedimento, vê, aí se há realmente impedimento, e aí, auxiliar, é bem complicado. Olha a bola, esticada pro CSA, John Clay vai fazer o goleiro, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!